É isso aí galera, loucura total, domingão aqui em Boituva, estamos aqui na escola Queda Livre, eu sou o instrutor Tony e a minha passageira da hora é a amiga Vera. E aí Vera, tudo bem? Oi, tudo bem. Seja muito bem-vinda à Queda Livre. De quem foi essa ideia maravilhosa de saltar de paraquedas? Minha. Ah, que legal. Minha, uma vontade muito, muito, muito antiga. Aí eu vi no site, chamei minha filha, chamei meu filho. E aí filhona, tudo bem? Chamei meu genro. E aí genrão, vamos lá? E aí filhão. O maridão, mas o maridão só veio, né? Maridão, te espero na próxima, hein? Vamos lá, a gente aguarda na próxima. E tinha minha nora também que não pôde vir, mas da próxima ela vem. Então ó, nora, tô te esperando aqui da próxima, hein? Vamos lá, a gente tá pra ir. Então é o seguinte, Vera. Vera! Cheguei, Vera. Chegando. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, gente. É muito, 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 muito bom. Valeu mesmo. Obrigada, Tony. E aí, filhão. Muito bom, Talu. Muito bom, né? Parabéns. Olha a lua, agora só. Então, Vera, conta pra gente aí como é que é a sensação. Gente, é muito, muito bom. Não dá medo na hora de descer do avião. Só fica um pouquinho ruim na hora de respirar, né? Eu tenho. Muito bem. Aí depois, controla, é ótimo, maravilha. Vale a pena. Todo mundo tem que fazer uma vez na vida. Galera, é o seguinte, essa aqui foi a Vera. Ela veio aqui na Queda Livre com toda a sua família fazer um saltão com a gente. Quero saber se você que tá do outro lado da telinha aí, sentado no sofá, tem coragem de fazer que nem a Vera e a sua família. Vem pra cá. Vem que é bom demais. Vem pra cá, hein. Valeu, Vera. Parabéns. Valeu. Obrigada, Tore.